Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Abrindo mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com a Gabi, dá um aí, Gabi. E aí, rapaziada. E guys, seguinte, hoje eu tô aqui novamente com 299 dólares, código amigo ativo, 35% de bônus, mais 15% de bônus aí do NIC, 50% no total, em cima de qualquer valor de postar. Depostou 10 dólares, você ganha 15. Depostou 6, você ganha 150. E ainda você fazendo o formulário aí na descrição, por ter utilizado o código amigo. Cada vez que você depostar, você ganha um brindezão de 12 a 50 reais, dependendo do valor. Só fazer o formulário aí, guys, bem top. E mano, é o seguinte, hoje a gente tá com 300 dólares. Nós vamos, lembrando que esse vídeo também tem um código de 3 dólares escondido, que é só você tacar esse código aqui, ó. Você ganha 3 dolinho de saldo, beleza? Mano, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo testando a caixa AUNHA K47 aqui. Uma caixa que eu gosto bastante, é bem legalzinha. Ou ela vem uma K de 15 ou uma K de 70 centavos. É literalmente isso. Essa K também pode vir 21, 38, 45, 50, até 80, né, Gabi? Você já pode vir? Sim. Pós o vídeo, rapidão. E essa daqui pode vir em 7. Voltei, guys. Bora lá, então, mano. Vamos lá. Vai dar pra gente abrir ela, ela é 3 dólares, a gente tá com 300, mais ou menos 100 caixas. É um pouco menos, umas 90 caixas por aí. De uma é bem difícil de vir, cara. A gente vai abrir uma lenta e uma rápida, entendeu? A gente vai oscilando, beleza? Duas lentas agora e depois duas rápidas. E eu vou juntar, guys, pra todas as AK que a gente ganhar, se a gente ganhar mais do que 10 AK, né, dessa Camarine, pra fazer um vídeo só de contratos com ela. Vamos ver se vai dar certo. Veio... Não veio. Eita, até agora nenhuma, hein. Bora lá. Três. Nenhuma até agora, estamos tendo azar por enquanto. Vamos abrir mais três. Nossa, não tá vindo nenhuma, cara. Que isso? Acho que eu nunca abri sete caixas nessas aqui sem vir uma pra eu não. Vamos ver. Não tá vindo nenhuma, cara. Que isso? Vindo em modo rápido. Nenhuma. Nossa. Já viu alguma vez não vi nenhuma assim, Gabi? Estamos com azar, cara. Oi? Alguma vez já aconteceu isso de ouvir nenhuma com você, tá um azar, hein. Eu não ganhei mais nenhuma nessa... Não ganhei mais nenhuma na minha conta. Vamos ver. É ruim. Essa caixa aqui já foi bem boa. Na verdade, ultimamente a gente tava abrindo ela e a Gabi tava boa. É que depende da sorte, né, cara? Literalmente depende da sorte. Vamos ver. Veio mais uma, 32 dólares, beleza. Só que a gente vai ter que pegar muito os 32 pra recuperar os 100 dólares que a gente perdeu no começo dele, cara. Vai ter que começar a vir direto agora até o final pra poder recuperar. A gente vai sendo prejuízo aqui. Eita, caixinha. Tá trolando, hein, caixinha. Modo rápido. Três. Quatro modos rápidos algum. Três modos rápidos. Deu um, hein. Três lento, vai. Já não veio. Três lento não veio. Três rápido. Não veio. Dois lento, vai. Caralho, ripamos nessa caixa. Olha você. É, ela não tá muito boa hoje, não. Vamos ver, mas ainda tem, cara, ainda tem 130 dólares. Dá pra recuperar bem ainda. É só a gente dar sorte de vir essas, ficar vindo essas caras aqui, ó. A gente consegue recuperar. Uma nunca vem. Nem mudou normal. Vamos ver. Vamos ver. Lembra até hoje, no dia quando eu botei 100 dólares no site. Abri. Rp é metade. Sobrou 3,50 dólares. Abri uma dessa, veio mais de 54. Daí eu deixei ela no meu inventário por cerca de duas horas. Isso foi no dia 5 do 5 de 2020. Daí eu peguei e vendi. Arrisquei. Daí eu tinha sobrado 50 dólares. E a Bitcoin tava, e a Bitcoin tava 5 doll. Daí eu fui lá e abri uma Bitcoin. Daí veio a Bernita Doppler. Daí eu falei pra ela tirar, ela não tirou. Daí ela foi lá e ripou, porque ela é gananciosa. É, eu não podia tirar, porque eu tava com 3 de bar. Não tem nada a ver com ela, é porque você não tava, não. Vamos ver aqui. Tava, sim. Mas, filha, eu não sou, nossa. Nesse nível também, eu tenho que ser depressiva. 4, guys, tá dando ruim, velho, tá dando ruim, guys. Infelizmente, tá dando ruim, cara. Abri uma da rápida. Eu juro pra vocês que esperava essa caixa ter dado muito bom hoje, cara. Abri uma da rápida de novo. Decepcionado com essa caixa. Abri uma da rápida de novo. Começou a vim. Abri uma da rápida de novo. Abri de novo. Peraí, ó. Vamo ver. Olha. Beleza, mas, mano, tamo no prejuízo. Impossível a instalar. Peraí, aqui. 3 dólares, 29 pra gente. 1,40. Mano. Ai, não fez isso, não. Nunca vem essa navaja. Beleza, guys. É o seguinte, 200 dólares, cara. Então, fizemos aí o teste da caixa 1 em AK. Não deu bom, cara. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vender elas e abrir 200 dólares em modo rápido. Mas é arriscado, cara. O que você acha, Gabi? O que? 200 dólares no quê? Na mesma caixa em modo rápido. Só em 4 vezes modo rápido. O que você acha? Você faz 400 dólares. Até 500. É, vamo ver. Vamo ver se vai mesmo. Às vezes, guys, o segredo dessa caixa é só modo rápido de 4 vezes mesmo. Vamo ver aqui. 4 vezes e 3. 4 modo rápido. Não veio. 3 modo rápido. Não veio. 4. Nada. 3. Nada. 4. Caralho. Veio uma. Nada. Vai ver 3. Nada. Nada. Chega. Nada. Tristeza na vida. Guys do céu. Essa caixa tá muito ruim, cara. Mano do céu. Não abram essa caixa. Não abram essa caixa. Tem outras caixas... Não, depende. É porque você já aprofita muito nela. Por isso. Não mais. Não tem nada a ver. Cara, é que é só sorte. Mano, vou falar uma coisa pra vocês, guys. Essa caixa, ela tá bem ruim. Ela já foi muito boa, mas não tá compensando, mano. Não abram essa caixa. Ripamos aqui praticamente. Basicamente é isso, guys. Esse foi o vídeo testando a caixa 1 em AK. Deu muito ruim hoje, cara. Muito ruim mesmo. Não recomendo que vocês abram essa caixa. Não tá legal. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aí. Até a próxima equipe. Liga código amigo. E participem do... Quem achar o código, ganha o código em Toque. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.